O que é isso? É desse jeito! É desse jeito! Só leva a chifre quem não faz amor direito! É desse jeito! É desse jeito! Só leva a chifre quem não faz amor direito! Smash them! Só leva a chifre quem não faz amor direito! E mais um! Que camisinha do Wii quase não satisfaz Mas hoje eu tô tendo volta que ela me faz Que camisinha do Wii quase não satisfaz Você matou o começo! Mas hoje eu tô tendo volta que ela me faz Que camisinha do Wii quase não satisfaz Mas hoje eu tô tendo Mas hoje eu tô tendo tens E uma EroamBestancia Posso de nos continuar o processo Mas hoje eu tô tendo volta que ela me faz Como ficar bem vindo daälada? Como ficar bem vindo que tu nós têm tensão... Eu vou me chamar de paz. Eu vou me chamar de paz. Eu amo isso. Eu vou me chamar de paz. Shidoki. Que sim é ruim, mas se não faz mais. Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz. Eu vou me chamar de paz. Vai me chamar de paz. E eu me pôde aqui. Pra quem é que eu consigo, nós temos a paz. Eu vou me chamar de paz. Eu vou me chamar de paz. A igreja me chama de paz. Eu amo. Vai! Vai! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu me chamo de paz. O que é isso? 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 O que é isso?